Gosto de andar no metrô Tem gente chorando, beijando Se apertando, triste Cantando, cantando A menina come maçã Um velho teme o amanhã Sobretudo tem gente, gente E a vida passa perplexa, complexa No metrô útero Na cidade desvairada, no todo, no nada O metrô faz E se faz de mudo Tudo não para de vibrar Ele passa ligeiro Eu olho devagar Como um filme Em câmera Ralenta Ralenta Chega no terminal Lembra que a vida tem ponto final Esse é o metrô No metrô Da capital Capital E a vida passa E a vida passa perplexa Complexa No metrô No metrô No metrô É Na cidade desvairada Na cidade desvairada, no tudo, no nada O metrô fala E se faz de mudo Passageiro sentado ao meu lado Parece ser Mas não é É estressado Metrozinho Da capital Metrozinho 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 Metrozinho